Meu nome é Letícia Santos e eu sou a Ana Luiz Oliveira e você fica sabendo agora o que foi destaque nesta semana na UFJF. E começamos o Boletim de Notícias desta semana chamando a jornalista Gabriela Moura, que traz o destaque de governador Valadares. Olá, Gabriela! Olá! Nesta semana, a gente destaca a volta de 2.900 estudantes para as aulas da UFJF nos seus dois campos. Além das atividades desenvolvidas no ensino remoto emergencial, a UFJF oferece disciplinas específicas de maneira presencial, sempre atenta aos protocolos de biossegurança da instituição. E para quem chega na universidade ou ainda tem dúvidas sobre procedimentos acadêmicos, preparamos um resumo com as principais informações importantes nesse período de adaptação. No nosso site, você encontra orientações sobre o SIGA, restaurante universitário, solicitação de carteirinha, além de informações essenciais sobre o sistema Busco Saúde, que registra e monitora as condições de saúde dos usuários cadastrados. Para conferir esse e outros conteúdos importantes, acesse o portal da UFJF e nos acompanhe também nas redes sociais. Até a próxima! Obrigada pelas informações, Gabriela. E a Universidade Federal de Rio de Janeiro terá um aumento no número de bolsistas de produtividade pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, a partir de 2022. Atualmente, a UFJF conta com 118 bolsistas de produtividade em pesquisa distribuídos nos cinco níveis do CNPq. Neste ano, serão 127, uma vez que 14 novos pesquisadores serão contemplados com a bolsa em Pq. Cinco devem perder e seis subir de nível. A prova reitora de pós-graduação em pesquisa, Mônica Ribeiro, fala mais sobre esse aumento de bolsas. O aumento do número de bolsistas de produtividade na nossa instituição realmente é um motivo de muita alegria, de muita satisfação. Demonstra o vigor da nossa comunidade científica, dando também maior visibilidade dessa comunidade científica no nosso quadro nacional. É, às vezes, utilizado esse número, inclusive, para concessão de fomento público, a exemplo de agências como a FINEP. Nós não devemos superestimar esse critério, esse número, porque o CNPq, há décadas, não aumenta o número de cotas e existem áreas muito cristalizadas, muito fechadas e que não admitem muito a atualização, a modernização dos seus quadros de pesquisadores e são muito fechadas à incorporação desses novos pesquisadores. Contudo, é uma alegria grande porque demonstra o quanto que a nossa pós-graduação e a nossa pesquisa vem alcançando novos e mais altos patamares. E as inscrições para fiscais de prova e apoio de serviços gerais do Pisme 2022 já estão abertas. Os interessados devem se candidatar até o dia 19 de janeiro. Docentes, tais, estudantes e terceirizados com acesso ao SIGA devem se inscrever online pelo sistema. Já os profissionais terceirizados que não possuem acesso ao SIGA e candidatos a trabalhar como apoio de serviços gerais devem preencher o formulário eletrônico disponibilizado pela página da central de atendimento. E a escolha será feita por sorteio e a divulgação está prevista para o dia 21 de janeiro. E com o retorno das atividades presenciais no Fórum da Cultura da UFJF, o Espaço Cultural abriu um novo edital de ocupação da Galeria de Arte em 2022. Os projetos selecionados serão expostos no período de março a novembro deste ano e artistas e curadores em mostras individuais ou coletivas podem participar. A inscrição é gratuita e pode ser feita até o próximo dia 21 de janeiro. Para mais detalhes, acesse o nosso portal de notícias. E o coletim de notícias dessa semana está chegando ao fim. Se você quer conferir as notícias comentadas aqui, é só acessar os links que estão na descrição desse vídeo. Para continuar acompanhando a UFJF, é só acessar o nosso portal de notícias, nos seguir nas redes sociais e acessar o nosso canal do YouTube. Te espero semana que vem. Até lá!